Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com StarDeals no nosso segundo episódio, episódio passado. Foi mais aquela apresentação básica do jogo, demonstrando a HUD e algumas... e uma breve introdução de como se comportar no jogo. Bom, vamos dar continuidade aqui. No episódio passado eu tava olhando aqui, a respeito da minha temperatura, que eu não tava vendo porque a temperatura tava subindo, porque o chão aqui tá quebrado. O chão aqui, ele tá quebrado, ele tá danificado, e aí tá fazendo com que... eu não sei se ele tá danificado ou ele só... eu não sei como é que funciona meio essa mecânica no jogo, mas se eu colocar aqui na parte aqui de reparos... ah, é esse piso aqui, não é esse, é esse piso aqui, ó. Vamos clicar nele, vamos ver como é que ele tá. Ó, tá vendo? Ele tá com 144 de 300, está fazendo com que troque muita temperatura com o espaço, e aí eu não consigo controlar a temperatura interna aqui desse ambiente, tá? Então é por isso que tá vazando. Então se eu pegar aqui agora a minha ferramenta de conserto e consertar esse cara aqui, o robôzinho vai lá fazer o reparo e aí com certeza essa temperatura da sala vai voltar a subir, muito provavelmente. Talvez demore um pouco, mas é provável que suba, né? E fora isso, a nave tá toda detonada, toda estilhaçada, tem pedaço pra tudo quanto é canto. Como é que tá aqui? O oxigênio. Beleza, o oxigênio dessa sala aqui tá bem... tá bem tranquilo, né? 20% ali em torno, que eu acho que é o... 21% acho que é o máximo que chega mesmo, tá? Não vi passar disso. E faz sentido, né? Preciso que faça sentido. Porque não é só o oxigênio que tem no ar. É... deixa eu ver. Ó, terminou ali, ó. E isso me deu o quê? Me deu agora a pesquisa... automaticamente, assim que eu terminei a missão, eu já ganhei a pesquisa de... de computação. Aqui, ó. Pesquisa de computação já ficou, já completou ela automaticamente, né? E eu ganhei o progresso da pesquisa de biotecnologia, biotecnologia, 50%. O que que isso significa, Marcelo? É... tá ok. Extração... progresso da extração de nutrientes também mais 50%. E... liberar computação me liberou dois módulos, né? O módulo de discos de 8 zettabytes e o módulo de memórias de... um... etabyte? Acho que é. É... o que que significa aquela porcentagem lá? Então, vamos lá. Pela primeira vez, agora, vamos adentrar aqui o nosso painel de pesquisa, né? Pra mostrar como é que ele funciona e quais são suas peculiaridades. Bom, o jogo lá me avisou que eu ganhei 50% de biotecnologia. Então, tá aqui, ó. Disponível. Tá vendo? Já ganhei 50% da pesquisa só de ter terminado aquela missão. E é isso que significa, tá? É você conseguir avançar, é... acelerar uma pesquisa, né? Tá vendo aqui, ó. 33% de higiene básico. Essas pesquisas aqui que já estão adiantadas, elas foram ou foram completadas através de completar uma missão, né? Terminar uma missão. Ou então foi eu mesmo que pesquisei. Como eu não pesquisei nada ainda, significa, né, que é resultado do que foi dado lá pela missão, né? E aí, o que são esses... esses... esses ícones aí em cima, Marcelo? O que é isso? Bom, aqui na aba de tecnologia funciona da seguinte forma, né? De tecnologia não, de... de pesquisa. Funciona da seguinte forma. Primeiro você tem o nome da pesquisa, seguido pela complexidade dessa pesquisa, tá? Isso aqui não quer dizer quantas pesquisas faltam para chegar até ela, até mesmo porque essas primeiras pesquisas aqui, elas já vêm... é... com... não tem nada antes delas, né? Então não tem como ser pesquisas faltantes. É só para demonstrar qual que é a dificuldade dessa pesquisa ser feita. Em segundo, nós temos a quantidade de energia que ela consome em 24 horas, ou seja, em um dia, né? Para essa pesquisa ser efetuada, tá? Ela vai consumir 15 kW durante 24 horas. Então, se a gente não tiver esse fornecimento energético, a gente não vai ter esse ganho de... percentual, né? É... ou vai ser diminuído, né? Mas a questão é que em 24 horas, se fornecer 15 kW, a pesquisa é feita. É... aqui é a quantidade de memória utilizada para fazer a pesquisa, né? A memória, ela é... só no momento que tá sendo feita a pesquisa. Pelo contrário, os discos rígidos, né? A quantidade de armazenamento que você precisa para colocar essa pesquisa. A biotecnologia vai gastar 10 discos rígidos de espaço, tá? Então, isso aqui... esse aqui é espaço de armazenagem, tá? E esse aqui é poder de processamento, né? É o quanto de memória vai ser gasta pelo nosso computador para poder fazer essa pesquisa. Se eu não tiver pelo menos 6 de memória, eu não consigo realizar essa pesquisa. Se eu não tiver pelo menos 10 de armazenagem, eu não consigo... disponível, tá? 10 disponível, não total. Que nem, por exemplo, ó... aqui em cima aqui a minha carga elétrica geral no momento, 199 kW, eu tô gastando 41.6. Então, isso quer dizer que se eu colocar a biotecnologia na fila, o que que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque faltam os discos rígidos ainda, tá? E por quê? Porque eu tenho 24 de 32, isso significa que faltam dois discos ainda, tá? Então, eu tenho que construir mais, né? Ou anexar mais a minha rede elétrica. E memória, zero, porque eu não tô fazendo pesquisa nenhuma no momento, certo? Aqui mostra as pesquisas completadas e tal, e aqui mostra os itens que libera, tá? Quando fizer a pesquisa. Então, quando eu terminar a pesquisa da biotecnologia, que eu preciso fazer porque eu preciso alimentar a galera, né? Vai liberar a ração de emergência, a cozinha e a estufa pequena, tá? Então, é dessa forma que funciona a pesquisa no jogo, mas como vocês puderam ver, eu não consigo realizar a pesquisa porque faltam discos. Como eu acabei de fazer, terminar aqui a tarefa de fechar essa... aqui esquentou a sala toda agora. Eu ganhei a pesquisa de computação automaticamente e ela me liberou o quê? Me liberou esses caras aqui, ó. O módulo de discos e o módulo de... é exabyte, não é etabyte, é exabyte. E liberou o módulo de memória RAM, tá? Então, cada um vai me... esse aqui vai me dar oito discos, né? Vai me dar oito de poder de armazenagem e a memória vai me dar um a mais de memória, tá? O computador central, ele utiliza isso pra pesquisa, mas ele também tem um dado nele aqui que é CPU. Aqui, ó. Esse CPU aqui é a capacidade dele de comandar, né? Sintéticos, né? Que são os robôs, tá? Aqui, ó. Esse sintético aqui, esse robô aqui, por exemplo. Inclusive, se eu clicar com o botão direito direto no robô, não acontece nada. Lembra no episódio passado que eu comentei? Pra vocês que se não tiver selecionado, então os robôs são um deles, né? Os... Tantos robôs quanto os humanos. Pra você ver informações adicionais deles, você primeiro clica com o botão esquerdo, depois com o direito. Aí abre essa tela aqui, ó. Essa tela aqui ele mostra a quantidade de CPU que esse robô utiliza, tá? Ele utiliza um terahertz de frequência do processador pra poder funcionar. Como eu tenho oito robôs, ou sete robôs, eu acho, né? Deixa eu clicar aqui. Como eu tenho sete robôs e cada um usa um terahertz, significa que eu ainda tenho mais dois terahertz disponíveis de processamento pra fazer mais robôs, tá? Isso aqui dá pra ser aumentado, tá? Através de tecnologia dá pra aumentar o poder de processamento. E a eficiência operacional é o famoso defrag, né? O desfragmentador de disco, né? Quanto mais tempo você demora pra desfragmentar os discos do seu computador, né? Voltamos aí pros anos 90. Quanto mais tempo você demora, menos eficiente o computador fica. Quando ele atinge cinquenta por cento de... de fragmentação da rede neural, né? Ele... você fica limitado em algumas ações, como por exemplo, você não pode acelerar mais a velocidade do jogo no máximo e outras coisas também que a gente vai ver durante o jogo aí, tá? Mas esses aqui basicamente é dessa forma que funciona a pesquisa no jogo, né? Eu só entrei aqui na parte da... da CPU porque os robôs consomem CPU, né? Pra ter mais robôs. Então eu posso ter mais dois ainda, mas pra isso eu preciso de pesquisa pra poder construir e tudo mais. né? O jogo está paralisado, vamos soltar a pausa, né? Eu coloquei pra fazer a pesquisa lá de... bio... como é que é o nome? Biotecnologia, né? Falta os quinta por cento e falta um disco. Se eu procurar no mapa aqui, ó, aqui, ó, tem um módulo de disco aqui, ó, de vinte e quatro zettabytes disponível. Aqui, eu só preciso reparar ele e conectar ele na minha rede pra eu ganhar mais isso aqui. Então vamos movimentar ele. Espero que alguns dos meus robôs consigam. Vamos trazer ele pra cá. Certo? Acho que alguém tá trazendo. E depois que levar ele pra lá, eu reparo ele e ligo ele na minha rede neural. Beleza? Aí já começa a pesquisa. Por que que eu preciso acelerar esse negócio da pesquisa? Vamos pôr na velocidade máxima aqui agora. Por que que eu preciso acelerar esse negócio da pesquisa? Vamos consertar ele agora, reparar e inserir ele na minha rede assim. Dessa forma, o que acontece? Agora a pesquisa começa a rolar, ó. Porque eu tenho espaço em disco, eu tenho memória disponível, ó. Gasta seis de memória, ainda sobrou dois. Eu tenho energia disponível, tá? E agora eu vou liberar esses equipamentos aqui pra poder melhorar as condições de habitação dos meus moradores. Que por enquanto eu só tenho o gato, né? O Jeff, o restante morreu tudo. Ó, a pesquisa vai finalizar. Finalizou a pesquisa. Agora eu tenho ração de emergência, cozinha e estufa pequena. Vamos lá. Reparem que tem vários objetos na tela. Ó, tem mais um módulo de disco aqui, ó. De oito zettabytes, ó. Vamos reposicionar ele pra lá também. Vou pôr do lado desse aqui. Pode ir, gente. Pode ir trabalhar. Aí, boa. E vamos reparar ele e colocar ele na rede. Dessa forma, pronto. Agora eu tenho bastante espaço em disco pra fazer pesquisas. Ó, nasceu... Nasceu dois, na verdade. Nasceu o Cricket e a Ivy. Nasceram dois tripulantes aqui. É... Vamos lá. A parte aqui, ela tá hermeticamente fechada, né? Ela só tem saída pro vácuo aqui do espaço. Mas essa porta aqui é uma porta hermética. Ela não deixa sair nem entrar ar. É... E nem calor, né? Ela segura tudo pra dentro dela. Eu não posso construir essa porta ainda, tá? Mas essa porta normal eu consigo. O que que eu quero fazer agora? Eu quero anexar essa área. Se a gente puxar aqui, ó, pra fora, vocês percebam que isso aqui é uma nave, ó. Ela tem o formato de uma nave. Aqui é a parte frontal da nave, né? E aí tem a lateralzinha que vem puxando aqui. E a parte de trás é aqui que tem até os motores ali, ó. Que não estão ligados na rede. Por isso que eles estão marcando isso daí. Tá? Como terminou a primeira pesquisa? Vamos fazer... Ah, a próxima já envolve já a parte de alimentação mesmo, ó. Ah, vamos ver aqui o que seria a próxima aqui pra fazer. Eu queria me livrar dessa matéria orgânica que tá no chão, né? Higiene básica também é importante e custa 6 de memória. Eu já posso colocar na fila já essa daqui. Vamos liberar já essa pesquisa também da higiene básica deles. E começar a organizar, né? Como é que se organiza nesse jogo? Bom, vamos lá. Primeiramente, você precisa colocar o... Os utilitários aqui, ó. Tem a unidade de armazenagem, tá? Ela tem, acho que, capacidade para 2.500 itens. Dos mais variados. Então, eu vou construir uma aqui e uma aqui. Duas unidades de armazenagem. Eles tiram automático do chão, tá? Os itens ali pra poder fazer a construção. A partir do momento que tá ali disponível, eles já começam já a coletar os itens e pôr pra dentro da armazenagem. Então, eu vou falar pra eles priorizarem primeiro essa área aqui pra coletar os itens, ó. Coletar os itens que estão dentro dessa área, certo? Terminou a pesquisa de higiene básica. Vamos voltar lá. O que eu quero agora? Eu quero essa daqui, ó. Extração de nutrientes. Porque com ela, eu posso... Pegar os cadáveres, né? E transformar em itens, né? Geralmente, água e carbono, se não me engano. Tá? Então, eu vou colocar na fila, ó. Pesquisa simples de ser feita. Bora! Já começaram a limpeza. E agora, vamos disponibilizar aqui um lugarzinho melhor pra esses caras, né? Esse conector aqui já tá ligando tudo aqui dentro. Esse cara aqui já não tá fazendo mais nada. Vamos começar a reparar essa área aqui da nave, ó. Eu quero anexar tudo aqui, né? Então, vamos colocar aqui o piso, ó. Nessa área aqui. E depois, já colocar umas paredes. Dá pra pôr paredes já em cima. Ainda não. Tem que esperar construir o piso. Enquanto não construir o piso, ele... Os robôzinho trabalhando, ó. De bola. Põe aqui pra gente fechar essa área. E aqui, eu já vou meter uma porta aqui, ó. Pra já começar... Até acesso pra lá. Aqui, nessa parte aqui. Portas. Vamos colocar uma porta aqui. Certo? Eles já estão plantando aqui alguma coisa. Que já tava ali no esquema, né? Mas vamos lá. Vamos mudar aqui. O que que é isso aqui? Nós temos uma expansão de CPU. Que tá aumentando, né? A CPU em mais um Terahertz. Então, esse aqui que tá me dando mais um, ó. Vamos reposicionar ele pra lá. Aqui dentro. Que eu não preciso dele. Põe pra lá, pra perto do computador. Não tem necessidade de ficar perto do computador, tá? Eu acho que ele vai desconectar da rede, né? Quando eu tirar ele daqui. Opa! Terminou. Extração de nutrientes. Ok. Vamos lá. Botão direito. Vem aqui na parte de... Produção, tá? Não é alimentos. É produção. E aqui tem disponível agora pra gente o extrator de nutrientes. É automático, tá? A tarefa é automática. Mas, se não me falha a memória... Eu acho que ele produz calor. Tá? Então, o ideal é deixar ele num lugar onde você consiga... É... Se livrar desse calor, né? Então, vou colocar ele aqui fora. Aqui, ó. E vamos continuar fechando aqui o chão. Nessa área aqui assim, ó. Porque eu quero minha nave de volta, né? Vou ter que mandar esses caras... Construir toda a parte da nave aqui. Eu vou... Vamos tentar terminar esse episódio com a nave... Completamente restaurada. Não sei se vai rolar. Mas vamos tentar. Ó, tem mais aqui, ó. Essa área aqui, aqui... Tá tudo fechado aqui, ó. Aí, beleza. Já vão trabalhando e vão construindo. Vamos lá. Vamos dar alimentação pra essa galera aqui. Primeira coisa que eu preciso... Ir aqui na aba de preparação de alimentos... E construir, é claro, uma cozinha. Vamos pôr ela aqui, ó. Construir a cozinha. Deixa eu aumentar a prioridade dela aqui. Pode vir alguém construir isso aqui rapidamente. Ó, o Jasper morreu de fome. Ninguém alimentou o Jasper. Certo. Vamos lá. Vamos conectar isso aqui na rede. Certo? A cozinha. E como é que funciona as bancadas de fabricação? Bom, atualmente no jogo, as bancadas de fabricação, elas só produzem um material por vez, tá? Então, você não consegue fazer uma fila de produção. Você consegue especificar um produto e consegue setar um limite de produção disso, tá? Então, clicando com o botão direito na sua bancada, o que eu tenho disponível aqui pra fazer na cozinha? No momento, só a ração de emergência, tá? Só clicar em cozinhar aqui. Ele inicia o processo. Quantidade desejada, 10. O que que ele usa? Vai usar uma proteína. Tá? Quanto eu tenho de proteína? A gente pode usar o tab aqui e digitar proteína. Não, não funciona. Não sei por que não funciona isso aqui. Era pra funcionar dessa forma, mas eu acho que não tá da maneira como o desenvolvedor queria, não. Mas eu posso olhar por aqui que eu tenho 45 proteínas, ó. Usando o F2 aqui, né? No menu aqui eu posso ver que eu tenho 45 proteínas. Então eu tenho 45 refeições garantidas no momento. Vamos conectar isso aqui na rede. Dessa forma. Certo? Dá pra conectar também o chão aqui, ó. Pra começar a iluminar. Piso iluminado. Pode conectar. E aí já vai começar a gerar energia. Certo? Energia não, desculpa. É iluminação. Ok? Vamos acelerar. Acho que alguém já já vai começar a cozinhar. Tá falhando que tá faltando ingredientes. Provavelmente deve ser porque a proteína tá lá do lado de fora. E essa porta aqui não está ligada. Agora está. Tava perdendo oxigênio e temperatura, né? Porque a porta tava aberta pro vácuo. Vamos consertar essa área aqui que eu já quero liberar ela também pro acesso. Botão direito. Consertar. E conserta tudo isso aqui, por favor. Vamos já começar a puxar a parte elétrica também. Apesar que tem um conector aqui no meio. Mas esses conectores aqui são um pouco pequenos a distância que eles alcançam, né? Isso, cara. Ficaram presos aqui. Abre essa porta aqui. Aí eu prendi os robôs aqui dentro. Tem uma outra unidade que eu preciso construir ainda que é a de reparo, né? Eu fiz a de recarga, mas eu não fiz a de reparo. Deixa eu ver se eu já tenho ela aqui. Recarga. Não, ainda não tenho. Acho que eu tenho que pesquisar mesmo. Vamos lá. Na aba de pesquisas. Eu já tenho extração de nutrientes. Já tenho higiene básica. Uma outra pesquisa muito importante aqui no início seria a parte de calor. Pode colocar na fila, tá? A parte de calor, mas já tá faltando discos, ó. Ele já apitou ali que faltou discos. A parte de calor para eu gerar o meu próprio calor e dissipar ele também. O que mais? Essa de velocidade de construção aqui ela também é boa, viu? E ela é baratinha. Aqui para o início aqui. Gasta 8 de memória. Vamos fazer ela também. Velocidade de construção. E depois uma muito importante é esta daqui, ó. Que é componentes, tá? Para a gente poder fabricar nossos próprios componentes. Essa aqui é muito importante. Então vamos colocar ela na fila também. E por enquanto só essas três. Pode soltar. A galera tá construindo, ó. Vou colocar o piso aqui. Essa área aqui eu tenho que pôr piso, né? Porque... Vou puxar aqui na diagonal. Para seguir aqui o... O esquema da nave. Dessa forma. E aí eu posso colocar paredes agora aqui. Vamos já... Fechar essa nave já. Até aqui. E até aqui. Certo? Repararam tudo aqui? Acho que sim, né? Vamos ver como é que tá a temperatura. Oxigênio. Tem pouco oxigênio aqui, ó. Mas se eu ligar esse cara nesse conector aqui. Que ele já tá arrumado, creio eu. E sair ligando tudo aqui dentro, ó. Hum, essa bomba não chega. Esse daqui liga nesse? Liga. E aí eu posso sair ligando tudo aqui, ó. Que tá desconectado da rede, ó. Esse aqui não conecta mais. Aqui, ó. O chão, ó. Para iluminar o chão. Para já começar a acender as lâmpadas. Olha lá, ó. Já vai iluminando tudo. Ó, missão completa. Barrigas vazias, ó. Consegui finalizar ela. Ok. Recompensa. Teoria capital. Consegui uma pesquisa. Né? Que é a pesquisa relacionada a parte do dinheiro. Consegui 25% da propulsão avançada. 20% da reciclagem. Tá? Isso aí é tudo através aqui. Dessa área aqui. Tem uma cama aqui fora. Vamos trazer essa cama ou transforma isso aqui em quartos? Ou na cozinha? Porque isso aqui é mais a área da ponte, né? Isso aqui seria tipo a frente da nave, né? Então se a gente quiser manter o padrão. Esses itens aqui, eles estão aparecendo como isolado. Ah, a vasilha do gato tava aqui, ó. De comida do gato. Agora já foi, morreu. Ah, as roupas tão ficando aqui no chão, ó. Conforme tá derretendo ali a matéria orgânica, né? Conforme tá processando ali a matéria. Tinha um alinho aqui dentro. É, tá ficando as roupas ali no chão. Eu preciso fazer um armário pra pôr essas roupas. E ele deveria ficar na área onde a galera tem acesso. Construção aqui, ó. Eu acho que é mobiliário. Aqui, ó. Guarda-roupa. Vou colocar o guarda-roupa aqui pra eles. Pra poder botar as roupas. Certo? E eu quero ligar essa bomba de oxigênio aqui pra eu poder liberar essa área. Como é que tá de temperatura aqui? Tá frio. Muito frio. Eu preciso ligar esse aquecedor aqui também, ó. Vou puxar aqui uma conexão. Dessa forma. E aí consigo ligar tudo. Olha lá. O nosso... A Eve, ela tá vindo aqui fazer a construção, ó. Ela vestiu os trajes que tava disponível lá. E aí ela consegue vir aqui executar a construção, tá? Porque eles têm aqui, ó. As habilidades, né? Eu não cheguei a mostrar o painel dos... Dos sobreviventes, né? Mas eles têm tudo aqui. Quando você clica nele, mostra tudo, tá? E se clicar com o botão direito, mostra mais detalhado ali as habilidades deles. Tá? No caso aqui, a Eve, ela é boa em plantar e boa em construção. Tá? Então ela tem set de construção do máximo de nove. Então ela é uma ótima construtora. Né? Dá pra contar com ela aí pra várias coisas. E tem também os traços aqui, ó. Né? O que que ela é? Ela é dorminhoca, né? Ou seja, dorme mais do que os outros. E ela é do chapéu. Ela gosta de utilizar chapéus. Certo? Basicamente era isso. Qual é o traço do outro? Cadê o outro? Aqui, ó. O Aron. Aron, né? Qual é o traço? Ele só é o madrugador. O madrugador dorme menos que o normal. Perfeito. Vamos puxar essa cama pra cá. Reposicionar ela aqui. E aí a gente provavelmente vai transformar isso aqui num quarto, tá? Muito provável. Só que eu preciso aquecer todas essas áreas, né? É... Ah, tá vendo? Tá faltando recursos pra continuar a pesquisa. Eu preciso provavelmente de discos. Olha lá, ó. Não tenho discos o suficiente, ó. Vamos fazer mais discos aqui. Na verdade eu tenho sim, pô. É que eu só não conectei isso aqui na rede, ó. Aí, pronto. Demora um pouquinho pra ele entrar na rede, eu acho. Ah, não. Isso aqui é expansão, pô. Eu tô viajando. Era expansão de CPU. Eu preciso de mais discos mesmo. Esse eu não consigo construir, mas esse eu consigo, ó. Vou botar aqui, ó. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis discos aqui, ó. Certo? E vou puxar esse conector aqui. Como eu não posso ainda construir... Na verdade eu vou pôr um conector normal lá mesmo. Vou botar um conector normal aqui pra interligar esses discos. Eu posso ligar ele direto no computador, tá? Ele já entende que ele tá na rede. Prontinho. Pesquisa do calor sendo feita. Vamos ligar esse cara aqui neste aqui. Ligar a bomba de oxigênio. Ligar o aquecedor. Certo? Eu não tô entendendo o que que é esse material. Ah, tá. Eu não tinha colocado pra pegar o material. Por isso que tava espalhado no chão. Isso aqui no chão é sujeira mesmo, tá? Depois tem uma... Uma pesquisinha ali pra gente fazer. Já, já. Como é que tá a temperatura aqui? Beleza. Tá subindo. Oxigênio. Ótimo. Começou a... A espalhar o oxigênio já pela sala, mas não tá chegando até aqui. Aqui tá zoado? Será que tem alguma coisa pra ser cons... Ah, tem, ó. Tá tudo zoado aqui, ó. Ó o chão aqui. Ah, não. Aqui é a cadeira. Você quer o chão. Aí, ó. Beleza. Vamos colocar os robôs já pra reparar a nave inteira? Dessa forma? Melhor, né? E já colocar pra guardar todos os itens também. Ok? Dois objetos não tem o tipo de armazenagem disponível. Não tem problema. Agora liberou o aquecedor portátil. Vamos ver como é que tá a temperatura da nave. Isso aqui tá mal posicionado, né? Nesse lugar aqui ele não tá fazendo muita diferença não. Vamos posicionar ele aqui no meio pra ver. Liga isso aqui na eletricidade. Esse tear aqui também liga na eletricidade. Isso aqui é pra fazer carbono. Fibra de carbono. O que mais? Liga aqui, ó. Pra iluminar. Por que que isso aqui não tá desconectado da rede geral? Ordem de reparar. Eles não alcançam. Aqui dentro alcança sim. Tem uma porta aqui. Por que que isso aqui não... Tentar reposicionar? Traz pra cá. Não tem espaço. Ele tá no fim da vida útil? Ah, acho que ele tá no fim da vida útil. Deixa eu tentar reparar de novo. Ó, terminei a pesquisa de construção X2. Acho que a minha nave tá quase toda fechada. E o módulo disco de 24 zettabytes quebrou. E não adianta reparar, ó. Não adianta reparar. Ele atingiu o máximo dele. Filha da mãe. Tá, vamos desmontar ele pra pegar as peças. Tem uma pesquisa ali que ele tá pedindo pra melhorar um reator, ó. Vem aqui no reator. Aqui. Clica pro botão direito. E tem isso aqui, ó. Instalar melhoria. Aqui, ó. Selecionar. Melhoria de reator mais eficiente. Ok, mas eu acho que eles não tão conseguindo acessar isso aqui, ó. Porque o único que consegue fazer essa instalação é o que vai pelo chão. Acho que vou ter que colocar um chão ali porque eles não recolhem esse item. Tem que botar um chão até lá. Pra ele poder chegar lá. Provavelmente. Acho que vou ter que desconstruir isso aqui mesmo. E esse daqui? Esse aqui? Eu acho que não, né? Esse aqui eu acho que eu posso ligar ele aqui. E vamos selecionar aqui pra plantar trigo, ó. Pra já começar a fazer meu próprio plantio. Esse aqui também, ó. Plantar trigo. Eles... Se eu liberar essa sala aqui, eles já conseguem vir aqui pra comer já. E já começam a liberar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá desconectado. Vamos ver agora se ele consegue gerar mais calor aí pra... Acho que eu vou arrancar essa sala interna aqui, viu? Acho que eu vou remover isso aqui, ó. Não tem porque isso aqui tá assim. Vamos ver aqui, ó. Ah, a porta aqui tá aberta, ó. Beleza. E essa aqui também tá aberta. Pronto. Tem mais alguma aberta? Acho que não, né? Aí, boa. E vou colocar mais um aquecedor nessa sala aqui, ó. Pra gente começar a já deixar isso aqui mais agradável aí. Aí, boa. Temperatura espalhando. Oxigênio. Ok. Oito por cento. Dez por cento. Só tá muito frio mesmo, ó. Por enquanto, ó. Liga aqui. Ahn. Provavelmente eu vou... Não, essa porta aqui vai ficar... É que eu vou colocar uma porta aqui, né? Na verdade. Vou copiar essa porta aqui e colocar aqui, certo? Ó, o jogo já me avisando. Não. O computador de bordo produz quantidades enormes de calor para processar. Comandar e realizar pesquisa. Para evitar que ele aqueça mais rápido que o normal, mantém ele em um local não totalmente fechado. Pode-se substituir piso sólido por um andanha para trocar calor com o espaço. Remover paredes ou usar ventilação para jogar o calor para o espaço. Instalar uma escotilha embaixo dele e manter aberto numa sala particular ou ter dissipadores ao seu redor. Mesmo assim, ele acumula calor no seu núcleo isolado. Com o tempo, será necessário fazer uma rotina de resfriamento. Vamos ver como é que está a temperatura dele aqui. Ele está produzindo o próprio calor. Já está esquentando essa sala aqui. E eu não liguei essa bateria aqui. Pronto, agora tem mais essa bateria. Isso aqui está desligado porque... Ah não, isso aqui é o chão. Para iluminar o chão. Aí, boa. Painel solar aqui. Liga as portas. Deixa eu construir mais um desse aqui para ligar essa área aqui. Conectar essa área. Certo? E ele está produzindo o próprio calor já ali dele. Eu posso ou aproveitar esse calor que ele produz para a minha nave. A temperatura interna da nave já ficou bem ok. Já melhorou bastante. Ou eu posso dissipar esse calor. Por enquanto, vamos deixar assim para ver até onde ele vai. Beleza, já tornei essa área aqui uma área mais habitável agora. Tem um junk aqui, nasceu mais um. E agora a galera já consegue comer em mesa. Deixa eu ligar a luz aqui para ele. Acende? Aí, obrigado. Agora a galera já consegue comer na mesa. Tem mesa, tem cadeira. Já melhorou a situação para eles. Essa porta aqui ainda não está energizada. Vou fazer minha área de produção aqui em cima. Movimentar esse cara para cá. E vamos já começar a pensar na limpeza. Que seria isso aqui. Robótica. Preciso de 12 de memória. Eu não consigo fazer essa pesquisa porque vai 12 de memória. E do componentes também vai 12 de memória. Então eu preciso de mais discos rígidos e de mais memória. Depois tem mais. Tem módulos melhores mais para frente. Não tem só esses não. Que dá mais um ponto ou que dá mais oito. Depois mais para frente tem módulos melhores sim. Vamos lá. Vamos construir mais módulos de memória. Por enquanto eu tenho oito. Eu preciso de mais quatro pelo menos. Módulo de memória. Um, dois, três, quatro. E botar mais uma antena aqui. Para separar esse sinal. Essa aqui. Conecta aqui. E esse aqui pode conectar a luz. Aí está vendo? Já começa a mudar a cara da base. Liga aqui. Vamos ligar os módulos de memória para começar a pesquisa. Quando eu ligar o quarto aqui já começa. Ah não, falta discos. Dois, três, quatro. Pronto. Fiz aqui o servidor do Google. Bom, acho que se eu manter essa porta... Ah, atualizou o gerador, eu nem vi. É... Se eu manter essas duas portas abertas aqui... Eu acho que... Ixi, está esquentando, rapaz. Já está 72 graus já. Então vamos ver. Vamos remover o piso para ver o que acontece. Olha lá. Olha a temperatura indo embora. Da hora. Esse cara aqui está ligado em algum lugar? Está ligado 5. Esse aqui. Vou colocar mais um aqui. É muita conexão, né? Liga esse aqui e aqui. E vamos ligar agora os discos para iniciar a pesquisa. Já começou, já. Está avisando que a capacidade elétrica já regou. Ou seja, eu já não estou mais produzindo energia o suficiente. Inclusive, é um bom ponto agora. Talvez para a gente começar a pensar em mais formas de gerar energia. Seria isso aqui, ó. Conectores elétricos liberam o painel solar. Ele me dá 3 kilowatts de energia ao custo de limpeza. Tá? Ele tem que ficar limpo. Então, os robôs vão lá de maneira periódica, né? Vai lá fazer a limpeza dos painéis. Então, vou colocar ele na fila depois. Ó, a temperatura ficou bem agradável. O oxigênio também está bem agradável. Tudo tranquilo. Vamos puxar esse cara para cá. E vamos fazer a nossa primeira produção aqui. Eu quero produzir, é... Eu ainda não fiz a pesquisa, mas eu quero deixar montado essa máquina aqui para montar transistores, por exemplo. E eu quero que tenha sempre 20 transistores. Tá? E aí eu posso sair colocando agora uma, duas, três, várias bancadas. Que aí eu vou só colocando o material diferente. Né? Porque eles não produzem. Não faz fila de produção. Terminou a pesquisa. Agora eu posso fazer outros materiais. Olha lá a velocidade do Arrow produzindo. Bravo. Agora a gente tem um gato de novo. A Luna. Deixa eu colocar aqui para dar proteína para ela. Tem 163 proteína agora. Tem aquele monte de corpo lá que eu... Por que eles não estão construindo isso aqui? Habilidade de construção 3. Vamos mudar isso aqui também para minha sala de produção. Liga ele na energia. Olha lá. Completado. Conectores elétricos. Agora me dá acesso a vários equipamentos elétricos agora. Inclusive o painel solar. Que eu posso fazer ele do lado de fora. Por exemplo. Posso pegar aqui e construir aqui. A única coisa que me deixou um pouco chateado é que os painéis solares eles não ficam conectados entre eles. Mas se eu construir isso aqui de painel solar. Assim por exemplo. Se eu fizer essa quantidade de painel solar. Eu tenho que conectar um por um. Né? Mas agora eu tenho um conectorzinho melhor. Tem uma pesquisa aqui. E ela é esta aqui ó. Que é conectar automaticamente. Tem um módulo ali ó. De conexão. Mas eu não consegui fazer isso aqui funcionar ainda. Vou colocar na fila. Mas eu ainda não consegui fazer ele funcionar. Aqui ó. Conector de 32. Eu vou colocar um aqui. Na verdade eu vou pôr mais no canto. Que aí tem espaço para mais painéis solares. Um aqui. Um aqui. E um aqui. E esse aqui cancela. Que estranho. Por que será que ninguém está construindo isso aqui? Vou aumentar a prioridade para ver. Mas não deve ser isso. Porque eles entregaram todo o material. Ó. Diferente desse aqui ó. Esse aqui ele está me avisando que está faltando a bobina de cobre. Tá. Então eu posso ir lá na minha bancada de produção. Por exemplo. Essa aqui. Porque as outras não construíram ainda. Não sei por que. Será que é habilidade? Porque esses robôs aqui ó. Eles tem. Construção 1. Esses aqui. Mas o da rodinha. Cadê o da rodinha? Esse aqui ó. Tem que clicar com o esquerdo primeiro. Ele tem construção 5. Esse da rodinha. Se eu fizesse uma porta para ele acessar. Por exemplo. Por aqui. Acho que seria melhor né. Porque os humanos. Eu não sei. Eu não sei se eles vão construir maquinário pesado. Ó. Por exemplo. O. O junkie aqui ó. Ele tem habilidade para fazer essa construção. Tem 3. Só que os humanos fazem o que querem né. Vamos ver. Eu vou fazer a porta ali. Vamos ver se o robô vai ganhar acesso lá. E fazer a construção. É uma porta num lugar não muito bacana. Mas eu acho que já tá fechada. Já a nave. Eu reparei tudo. Agora avisou que tá faltando alguma coisa aqui. Para a porta. Que é a bobina de cobre. Então tá. Vamos trocar aqui ó. Botão direito aqui. Cessar produção. Né. Para parar de produzir. E vamos fazer bobinas de cobre. E eu quero manter. 20. Quantidade desejada. Quero manter 20. E aí ele vai produzindo bobinas de cobre. E eles vão usando para fazer as construções que faltam. Ó. Tem gente dormindo na cama aqui já ó. Eu quero fazer o quarto deles. Mas eu acho que eu vou deixar para o próximo episódio. Esse aqui tá mais focado mesmo em. Terminar a estabilização mesmo energética. Produção de equipamento. Ó. Conexões automáticas. Foi feito. Então. Segundo a pesquisa do jogo. Ele mostra. Que a conexão. Essa conexão automática aqui. Ela é um módulo. Ah. Eu tenho que fabricar. Entendi. Agora eu sei porque que não tava funcionando. Eu tenho que ter a construtora. Liberar a construtora antes. Tá. Vamos ver aqui. Ó. Tem o painel solar melhor depois ó. Tem geradores melhor depois. Eu posso vir aqui ó. Na aba. Ah. Não sei Marcelo. Acabei de começar. Não faço a mínima ideia onde que tá as coisas. Mas o jogo falou o nome da. Do negócio. Que é a construtora. Eu posso clicar aqui ó. E escrever. Construtora. Certo. E ele vai me levar para a aba de manufatura. Que é essa aqui ó. Colocar na fila. Gasta um mega. Nossa. Um megawatt. 24 de memória. E 36 não dá. Não tem como fazer isso agora. Depois a gente faz. É muito cara. Vou conectar aqui os painéis solares agora na rede. E conectar. Um por um. Pronto. Conectei todos os painéis solares. Como é que funciona a mecânica do painel solar. Como eu falei. Né. Você troca. Limpeza por energia. Né. Quando você clica no painel aqui ó. Clica com o botão direito nele. Ele mostra a quantidade de poeira que tem acumulado em cima dele. Tá. E quanto você quer setar para que essa tolerância seja. Ou seja. Ele está marcado aqui. Para. Quando chegar a 33% os robôs virem limpar. Só que quanto mais sujo fica. Menor a eficiência energética né. Então. O ideal é que você deixe sei lá. Uns 10% de poeira. Lembrando que quanto mais painel você tiver. Mais eles vão vir limpar. Tá. Ó. No caso aqui ele tá na eficiência máxima. Tá produzindo 3 kilowatts. Tá. E aí eu posso simplesmente vir aqui com o botão direito. Copiar as configurações dele. De limpagem. Seria limpeza né. E colar. Aqui ó. Pimba. Olha lá. Todos ficam marcados agora para limpeza. Os robôs vem. Fazem a limpeza. E eu tenho eficiência máxima energética aqui agora. Ah. O robô veio aqui construir mesmo. Mas a porta ficou aberta. Aí. Pronto. Agora sim. Vamos ligar aqui. Conectar. Minha área de produção. Minha pesquisa tá parada porque falta... Falta discos? Não. Tá parada porque não tem nada para pesquisar. Pô. Vamos lá. Vamos para a parte aqui dos robôs né. Que eu falei da limpeza. Coloca na fila. Robótica. Tá fazendo a pesquisa. E vamos lá. Vamos setar aqui. Então já tá a bobina aqui para ser feita. Aqui eu vou montar transistores. Deixa sempre uns 20 transistores. Aqui eu vou montar microchip. Deixa sempre uns 10. Disponível. Aqui eu vou montar... Faltou ainda hein. Tem engrenagem, fibra ótica e caixa de bateria ainda. Monta fibra ótica. Deixa sempre umas 15. Tá bom. Ainda faltou duas montadoras. Faltou. Aqui eu vou puxar para cá. Puxar para cá. Aí eu coloco mais montadoras. Faltou duas né. Uma, duas. Aí ele fica marcado ali ó. Quando eu tenho o suficiente ó. Fica marcado. E aí a galera já agora tem uma área aqui já de trabalho né. Tranquila a temperatura. Tudo ok. Liberou o limpa chão. E a montadora. Certo? Vamos colocar essa montadora aonde? Pera aí. Deixa eu perder a energia aqui. Vamos fazer engrenagens. Pode deixar umas 20. E aqui nós vamos fazer caixa de bateria. Deixa 5 mesmo. É o que eu tenho no momento. Olha lá. A galera tá trampando já. Vamos lá. Montadora. Fica aqui na parte de produção. Montadora. Vou colocar ela aqui ó. Hum. Olha só que interessante ó. O meu robô né. Quem faz a parte de construção. Ele não é capaz de fazer. De finalizar essa construção. Foi rejeitada. Porque meus robôs não conseguem finalizar ela. Já entregou todos os materiais. Só não conseguem construir. O meu robô aqui ó. Ele tem 5 de construção. O que é meio estranho né. Bem estranho. Porque se requer. Ah. Requer 1 de ciência. Ele não tem ciência. Ele tá quebrado. Ele tá quebrado. Faltou a estação de reparo. Deixa eu ver aqui. Eu já tenho ela já. Já pesquisei. Tá aqui ó. Estação de reparos. Vamos colocar ela pra cá. Junto com os demais. Aqui ó. Por isso que eu não tava achando. Ela tava na parte do utilitários ó. A estação de reparo. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Acelera. Não precisa de reparos ó. Estão quebrando. É. Mas ele veio aqui carregar ó. Estranho isso aí. Ok. Acho que é porque ele tá carregando aqui. Que não tá construindo. É isso mesmo ó. Ele que faz a construção desses equipamentos ó. Pronto aí. Agora estão sendo reparados ó. Agora sim. Perfeito. Podia fazer até mais né. Ou não. Acho que 4 é o suficiente. Porque eles vão. Não vão cair pra sempre. Eu tenho aqui também. Na parte de utilitários. É. A câmara de aprimoramento. Banheiro. Garagem do limpo a limpo. Não. Onde é que fica a câmara de aprimoramento. Ah. Eu não tenho. Tenho que fazer aqui ó. Computação avançada ó. Que nessa câmara de aprimoramento. Eu consigo melhorar. Os robôs. Vai 12 de memória. E 24 discos. Vou pôr na fila. Vou fazer mais discos. Pior que eu não posso colocar os discos coladinhos um no outro. Porque eu preciso de espaço pra eles acessarem né. Pra fazer manutenção. Não posso fechar aqui com discos ó. Vou colocar aqui então. Vou fazer mais um conector desse aqui. Aí conecta ele aqui. E conecta os discos. Pra liberar espaço. Aí. Tá pesquisando. Computação avançada. Beleza. O meu consumo energético. Tá dando uns picos ó. Tá dando uns picos. Passando direto da. Da minha produção atual. Muito provavelmente por causa da carga né. Essa pesquisa que eu tô fazendo. Ela custa 300 kWh. Mas o meu computador. Ele não tem esse poder de consumo energético. Ele só consome. Até 250. Eu tenho que melhorar ele. Pronto. Terminou a pesquisa. Agora eu tenho a expansão de CPU. O módulo de disco novo ó. Que é 24 zettabyte. E o módulo de memória novo. Que é dois. Que é mais dois pontos né. De memória também. É. E a câmera de aprimoramento. Vamos ver agora. Como é que funciona isso aqui. Essa aqui eu não vi ainda. Aqui ó. Câmera de aprimoramento. Pronto. Vamos colocar ela. Aqui por enquanto. É. É fácil construir ela. O robozinho. Normal ali. Consegue construir. Construída. Vamos ligar ela na energia. E aí nela. Eu quero melhorar. O meu charbot. A habilidade que eu quero melhorar nele. É construção. Porque precisa de quatro né. Vamos ver. Quanto tempo demora. Tá subindo ali. Bem devagarzinho ó. 3.88. Vai consumindo cada vez mais energia. É isso mesmo? Olha lá. Consegui. Melhorou. Mas e aí? Poxa. Eles estão transformando o trigo aqui no quê? Eles jogaram o trigo aqui dentro. Não. Tá bom. Como é que eu cancelo aqui agora? Cancelar e treinar a habilidade ó. Cessar. Também. E agora ele consegue. Aí. Agora sim ó. Agora fez sentido. Ah. Os humanos não constroem. Caramba. É. Maquinário pesado. Talvez depois construa né. Aí. Beleza. Vamos ligar esse cara aqui na energia. Certo. E fazer o nosso limpa chão. Tá. Qual que é a diferença da montadora. Para essa outra aqui. É que a montadora não precisa de ninguém trabalhando. Né. Vamos montar dois aqui ó. Tá. Eles consomem processamento. Tá. O. O robôzinho. Ele consome processamento. Não mostra aqui. Quanto ele consome. Mas é bem lento tá. Para fazer ele. É bem demorado. E eu preciso de. Duas estações. Duas garagens. Para ele. Quer dizer. Uma só né. Uma para cada. Aqui utilitário ó. Garagem do limpa chão. Vou colocar aqui ó. As duas garagens. Provavelmente eu vou fazer a parte dos alojamentos. Para cá né. Mais para trás. Tem que tomar muito cuidado tá. Porque. Esse jogo aqui. Ele não é um jogo. Para você. Simplesmente acelerar. E tomar café. E voltar. Tá. Até mesmo. Porque tem a parte da desfragmentação de disco. Da rede neural né. Tem a parte da. Dos eventos né. Que ocorrem. Chuva de meteoro. Essas coisas. As limpezas. E não é brincadeira não tá. Ela vem para destruir a nave mesmo. É. O negócio é feio. Olha aí. Tá quase pronto. Nossa. Nossa estação de limpeza. Tá. Tem uma conquista. Referente a estaçãozinha de limpeza. Mas você precisa ter um gato também na sua base. Tá. Que quando o gato sobe em cima dela. Olha lá. Começou. Vai começar a limpeza. Agora sim ó. Tá. Ele limpa todos os. Os. Oito blocos em volta dele. Tá. Ele para no local e limpa todos os oito blocos ao redor. É. O gato sobe em cima dele. E aí você ganha uma conquista. Beleza. Acho que tá bom né. Por esse episódio. Deu para desenvolver bem. Fechamos nossa nave. Ela tá agora com um ambiente mais. Né. Suscetível aí a vida. Né. Mas ainda tá. É. Ruim as condições de habitação. Né. A gente precisa dar higiene para eles. Precisa fazer os quartos. Mas isso. Vai ficar para o próximo episódio. Beleza. A gente se vê lá. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Tchau.